Fala galera, bem-vindos de volta ao canal. E hoje é dia de quadro Dicas Express. E no quadro de hoje eu tenho uma dica rapidinha, mas muito legal, de um dos lugares mais surpreendentes que eu já me hospedei na vida. Esse lugar fica lá em Termares, pertinho de João Pessoa. Vem comigo que eu tenho certeza que vocês vão amar a dica de hoje. Gente, eu descobri esse loft incrível na RBMB, quando eu tava querendo um lugar tranquilo pra ficar e pra fugir da pandemia. Então, uma das principais motivações que me levou a escolher ele foi ter uma cozinha completa, onde eu posso estar realizando e fazendo todas as minhas refeições sem sair do loft. Apesar de pequeno, esse loft é incrível, gente. Ele é o maior exemplo de como uma arquitetura bem utilizada pode transformar um local pequeno em um espaço lindo, aconchegante e extremamente funcional. Eu vou mostrar pra vocês agora os principais detalhes que fazem desse loft incrível. Com uma decoração industrial, o loft se torna extremamente aconchegante e elegante pra quem entra nele. Apesar de pequeno, o quarto tem tudo o que você precisa, uma cama super confortável e essa vista da piscina que, gente, eu juro por Deus, eu nunca vi nada igual na minha vida. Um ponto alto da arquitetura do quarto, levando a máxima aproveitação de espaço, é essa televisão que gira da sala pro quarto. O loft conta com espaço externo, gente, maravilhoso e privado, gente. O melhor de tudo. Com muita privacidade pra você estar aproveitando ao ar livre. Você pode estar aproveitando pra olhar à noite, você pode aproveitar pra jogar ou você pode até mesmo receber os amigos. Ele ainda tem uma cervejeira caso você queira fazer um churrasco, uma brincadeira com as pessoas. A área externa foi uma das coisas que eu mais amei no loft. Mas se você acha que babou por aí, não. Ele realmente não deixa de surpreender, gente. O loft tem ainda uma piscina privativa, gente. E o melhor de tudo, é uma piscina aquecida. Ou seja, você pode estar utilizando ela mesmo com chuva ou, inclusive, à noite também. Mas é claro que o que chamou mais atenção a gente foi justamente essa piscina aquecida com a vista para o quarto, gente. Achei extremamente criativo, muito lindo e, com certeza, um ponto alto na arquitetura desse loft. Realmente, esse loft me surpreendeu e me marcou positivamente em todos os sentidos. Eu amei conhecer o loft. Algumas informações extras é... Ele fica muito pertinho da praia, então você pode estar visitando a praia, passear no calçadão. Perto tem vários locais, como farmácias, supermercados, onde você pode estar abastecendo sua geladeira. E se você não quiser fazer as refeições, não tem problema. Lá tem várias opções pra você pedir pelo iFood.